Música Oi gente, eu sou a Paula Estefânia e a estrela do nosso vídeo de hoje é a melancia. Mas antes de começar eu quero te apresentar um aplicativo novo muito legal pra gente que gosta de DIY. É o DIY Amino. Eles estão patrocinando esse vídeo, eu vou mostrar pra vocês aqui rapidinho como é que funciona, olha só. É um espaço virtual dedicado a tudo sobre faça você mesmo. Aqui você pode se inspirar nas criações dos membros da comunidade ou pode postar as suas pra todo mundo ver. Por exemplo, eu amei esse terrário, então eu posso interagir com a criadora dele aqui nos comentários. Tem também o espaço blog pra você compartilhar as suas criações. Olha quanta ideia linda eu já postei aqui no meu. É muito legal gente, eu vou deixar o link pra vocês baixarem aqui na descrição do vídeo. Então no vídeo de hoje eu vou te dar 3 ideias inspiradas em uma das minhas frutas favoritas. Tá, tudo bem. Eu me lambuzo toda pra comer, escorre caldo pelo corpo todo, pinga tudo no chão, não me engajo com caroço, mas vale a pena o sacrifício. Eu já fiz um vídeo aqui no canal com ideias inspiradas no abacaxi, se você ainda não viu o link tá aparecendo aqui ó. Então se você tiver alguma outra sugestão de fruta pro próximo vídeo, deixa aqui nos comentários que a mais pedida eu vou fazer. Ah, e lembra daquele nosso combinado, hein? Já clica no botão de gostei aqui embaixo se você gostou e se você também ganhou uma melancia e se você também quer comer uma melancia e se você quer mergulhar numa piscina de melancia. Meu sonho. Tá bom, chega de falar e vambora melanciar. Pra fazer o chinelo você vai precisar de fita de cetim e cola universal. Passe a cola ali no comecinho da tira do chinelo, coloque a fita e empurre ela pra dentro do furo com a ajuda de alguma coisa fininha. Agora é só enrolar por toda a tira do chinelo. O segredo pra ficar bem certinho é dar uma puxadinha na fita a cada volta pra ficar bem apertado e não ficar saindo do lugar depois. Quando chegar na outra ponta, faça a mesma coisa. Passe a cola e enfie a pontinha no furo pra ficar bem presinho. Essa melancia eu fiz de cola quente e pintei com esmalte e já ensinei a fazer esse tipo de enfeite nesse vídeo que tá aparecendo aí em cima. E então é só colar na tira com cola universal. Passa bastante e deixa secar bem antes de usar. E pra fazer as sementes eu usei marcador permanente, que é bem resistente e vai durar bastante. Pro caderno, o ideal é você usar um desses de capa mole, daqueles bem baratinhos, sabe? Que é mais fácil de cortar. Fiz um molde de um meio círculo de uma forma que ficasse no formato da melancia e ao mesmo tempo aproveitasse ao máximo a área do caderno. E foi só contornar e cortar. Agora, contorne a capa na primeira folha do caderno, pegue mais algumas folhas e corte junto com ela. Não corte muitas de uma vez só, porque senão quando você acabar de cortar você vai ver que ficou tudo torto. Faz com paciência, de pouquinho em pouquinho até acabarem as folhas do caderno. No final, contorne a capa da frente na capa de trás e recorte. Acerte as imperfeições que ficarem e bora pintar. Eu usei tinta pra artesanato. Comecei passando uma base branca pra esconder toda a estampa do caderno. Isole a parte do arame com uma fita adesiva pra não borrar e comece a pintar. A dica pra você não ter que ficar esperando a tinta secar é usar um secador de cabelo que seca rapidinho. Agora, pega lá aquele molde que a gente usou pra capa de novo, dobre ao meio e tire um pedacinho pra gente pintar a parte verde da melancia. E como eu não resisto ao glitter, tive que usar, né? Pra parte branca da melancia eu usei cola colorida e fui fazendo vários pontinhos, porque a minha mão treme um pouco e eu não consigo desenhar a linha retinha com a cola. Mas eu achei que assim ficou até mais bonito. Faça as sementinhas com um marcador permanente, tire a fita adesiva e tá pronto. Você pode proteger ainda mais essa capa encapando com papel contact ou passando um verniz. Pra fazer o estojo eu usei feltro e desenhei esse molde no tamanho que eu ia querer o estojo. Eu vou deixar o link dele aqui na descrição pra vocês. Depois de contornar, aumente mais um centímetro pra poder passar a cola e recorte com o tecido dobrado pra cortar os dois de uma vez só. A parte reta de cima você vai dobrar e colar com cola quente. Depois que fizer isso nas duas partes, você vai juntar de forma que as partes dobradas fiquem pra fora e as lisas por dentro. E então é só passar a cola quente. O segredo pra ficar com o acabamento melhor é passar a cola quente respeitando ao máximo o contorno do desenho. Porque se você errar as direções, quando desvirar vai ficar tudo torto. Desvire o tecido e pra fazer um acabamento nas pontas você vai colar elas por dentro dessa forma. Contorne e recorte de novo o molde no feltro vermelho dobrado. E cole dessa forma, deixando uma parte verde pra fora e uma parte vermelha sobrando pra cima. Aí você vai desvirar e colar essa parte que ficou sobrando por cima daquela dobrinha verde. E por cima disso tudo, você vai colar um pedacinho de velcro. Tá quase pronto. Agora o que eu fiz foi fazer os detalhes da melancia usando pérolas e botões. Eu sei que vocês amam colar tudo, que vocês amaram esse estojo sem costura mas nessa parte aí eu aconselho costurar elas no tecido pra não ficarem caindo toda hora, tá bom? And it's all in our signs We're going away Get your back Check the tag Decision is made Lock your door Need no more It's already paid Cancel your mail for a while It's a journey for life And I'm gonna write Hang on Oh, acabou Acabou o vídeo, mas nosso papo continua aqui nos comentários Me conta aqui qual ideia você mais gostou Se fizer alguma delas, me marca lá na hashtag EstefaneEnsinou E clica muito, mas muito, no botão de gostei Deixa ele bem azulzinho Pra esse vídeo chegar até muito mais pessoas melanciar a vida de muita gente E se inscreve aqui no canal se não for inscrito Porque toda semana tem uma novidade Beijujubas melanciadas e lambuzadas pra vocês Até o próximo vídeo